Quem ama não bate, deixa falar o que quiser Homem não bate em mulher Se no começo era pra ser pra sempre Na saúde e na doença, juramentos decentes Se era pra ser assim, pra que que começou Só na hora do bem bom, você quer chamar de amor Quem ama não bate, deixa falar o que quiser Homem não bate em mulher Quem ama não bate, deixa falar o que quiser Homem não bate em mulher Essa é pra todas as mulheres no meu Brasil Com uma mulher não se bate nem com uma flor Se no começo era pra ser pra sempre Na saúde e na doença, juramentos decentes Se era pra ser assim, pra que que começou Só na hora do bem bom, você quer chamar de amor Quem ama não bate, deixa falar o que quiser Homem não bate em mulher Quem ama não bate, deixa falar o que quiser Homem não bate em mulher Quem ama não bate em mulher Quem ama não bate, deixa falar o que quiser Homem não bate em mulher 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 Mulher foi feita pra ser amada e respeitada Respeita, feita Sucesso do gordinho do biseiro